E nós vamos direto para as ruas da cidade de São Paulo para conversar com a Soraya Lauante porque a justiça condenou aquele ex-deputado estadual, Fernando Cury, por importunar sexualmente a também ex-deputada Isa Pena. Vocês certamente se lembram dessa imagem, um crime aconteceu ali em 2020, durante uma ascensão na Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada estava apoiada ali na mesa diretora para falar com o presidente da Assembleia, que estava na posição mais alta do que ela, ela estava olhando para cima e o deputado Fernando Cury a toca por trás, evidentemente sem autorização dela e segundo a justiça houve uma importunação sexual contra a deputada ali conforme ela denunciou naquele momento, né Soraya? Perfeito, Colombo, inclusive a juíza Daniele Galiano Pereira da Silva, da décima oitava Vara Criminal, aplicou pena de um ano, dois meses e 12 dias de prisão em regime aberto. A sentença foi substituída por serviços comunitários e pagamento de uma multa de 20 salários mínimos, o equivalente a 26 mil e 400 reais que serão doados para entidades com ações sociais. Como você bem lembrou, esse crime aconteceu em dezembro de 2020, nós tivemos acesso a essa sentença do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, uma parte dele, ele é bem extenso, ele conta exatamente com todos os passos e detalhes o que aconteceu, enfim, depoimentos das testemunhas. Diz o seguinte, uma parte, né? O abraço dado pelo acusado na vítima, intencionalmente por trás, o que fica evidente nas imagens gravadas, o toque no seio afirmado por ela, são atos de inquestionável conotação sexual que viola a dignidade sexual da vítima, pois praticados sem o seu consentimento, não se vislumbrando um mero comportamento inadequado, como quer fazer crer a defesa. Portanto, tem-se no presente caso a violência à dignidade sexual da vítima e também a violência política de gênero contra ela. Na época, a defesa do então deputado Fernando Cury afirmou que ele não teve a intenção de desrespeitar a colega do PSOL ou assediá-la e definiu o ocorrido como leve e rápido abraço. Segundo o Ministério Público aqui de São Paulo, o então parlamentar abraçou e deslizou as mãos pela costela e seio da vítima, Isa, como mostram, portanto, essas imagens que foram gravadas no dia 16 de dezembro de 2020 pelas câmeras do Circuito Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Naquela ocasião, Cury, então, abraçou por trás a parlamentar durante uma votação do orçamento do Estado para 2021. Isa Pena foi às redes sociais e comemorou a condenação de Fernando Cury, agradeceu principalmente as mulheres que a apoiaram. A gente tem a imagem dessa publicação, para quem nos acompanha por imagens, e diz o seguinte, agradeço cada pessoa, principalmente as mulheres que me ajudaram a levar essa batalha até aqui. É nossa essa vitória. Essa, esse, perdão, é um passo numa guerra que deve ser travada contra a violência política de gênero no Brasil. Espero que a luta e a vitória sirvam de inspiração para muitas entrarem na política e mudarem essa realidade. Ainda cabe recurso dessa decisão. Traela Alante, ao vivo e direto de São Paulo.